E aí pessoal, beleza? Aqui foi o meu Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Seguindo a nossa gameplay dominical de Soldier of Fortune, vamos para uma fase mais Oriente Médio, mais os negócios ali do Islã, Talibã, seja lá o que for. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra aquelas terroristas que a gente já está mais habituado a ser caracterizado assim pelos filmes e tudo mais. Pessoal do Oriente Médio, nada que o financiamento dos Estados Unidos também não resolva, beleza? Politicalias a parte, pessoal, vamos curtir a gameplay, dar muito tiro, morrer, provavelmente vamos morrer alguns, porque essa gameplay é mais dificilzinha. Espero que vocês estejam curtindo também a nossa gameplay de domingo, tento trazer uma série de domingo, vai ficar bacana, dar uma animadinha no domingo, não ficar só no domingo legal e na Eliana. Já falei demais, pessoal, bora para a vinheta. Beleza, pessoal, estamos aqui, objetivos da missão, alocar um cigarro seguro, não sei o que militar e não sei o que destruir. Eu, na inglesa, é very, very pobre, então eu tenho que... Aqui são civis, olha, não, pintor vermelho. Eita, pomba! Cara, tem um lançador de foguete aqui no time deles. Como é que se mata esse louco? Não é isso que eu quero fazer, rapaz. Eita, pomba! Tem que tentar lembrar qual é o botão que eu troco, ó. Que eu troco esse bagulho, rapaz. Eu não quero ficar com... Eu não quero ficar com a visão de noturna, rapaz. Uma hora depois... Agora vai. Ah, moleque! O cara demora, mas descobre os bagulho. O que que é? Cadê a faquinha? Cadê a faquinha? Toma! Eu sou muito cruel. Tá, eu posso dropar alguma coisa pra ver que arma é essa aqui, rapaz? Eita, pomba! Agora o bagulho ficou bonito. Olha ali, rapaz. Eu tenho hoje. É? Toma, facado! Só nas ideias. Eu vou perder os braços do louco! O que é que ela tem aqui? Eu vou bater aqui. Eu não vou perder o meu botão. Opa, tem os granadas... Selecionadas. Opa, aqueceu os braços do louco. Cadê, cadê? Nossa senhora, essa 12 é muito cruel. Não sei nem se eu estou indo para o lado certo. Não sei nem como é que eu estou indo. Olha ali. Será que dá para usar aquele lançador de foguete? Eu não vou fazer nada. Que guio! Mais um acidente. Deu mais um acidente. Como eu faço? É claro que eu estou falando. Dois um acidente. Deve ter que sair daqui. Podemos, temos os acidente. Podemos, vamos. Eu, o cavalo. não quero tu, quero a doze quero essa, quero a doze conhecido como Pump pelos Free Fire Ares os Free Fire Ares conhece como Pump mas conhece como doze capaz estou indo para um caminho de cima tem tudo para ser esse ou não, vai saber pula direto ah, não deve ser aqui então acho que não era então ah, check our fire sacanagem vamos ver que mentira nossa, os loucos droparam tudo não eita mano, aqui que é bonito esse tiroteio tem que passar dessa porta aqui tá fechado até aqui eu já matei todo mundo eu acho que é lá por cima mesmo que estou rateando mas deve ter algum caminho certo mas deve ter algum caminho certo para frente eu acho que o caminho é aquele ah, droga cai de novo burro burro tem mais um louco aqui não para de vincar não para de vincar como é que vem tanta gente deve ser aqui por cima não descobri o jeito de subir ainda vai cair de novo burro não para de vir gente daqui tá sempre fechado essa porta tá sempre fechado essa porta ai agora vai deve ter algum algum esqueminha certo ali ah, boca aberta burro burro fechado burro ah, fala sério agora vai que vem agora temos um furaco para entrar ah, ali no bom sentido morre só mais um só mais outro olha os acrobata né rapaz eita pomba hehehe rapaz moleque ai que viga assim rapaz chegou ligamento bom manos louco tá fechado? draga vamos de porta aqui fechada 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 outra porta aqui fechada 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 oh draga tudo fechado mais uma porta ah essa aqui abriu beleza não tem tempo não tem tempo para esperar o pai do chris está falando alguma coisa e o ratinho está ouvindo aqui falando alguma coisa também tem que ver que vai aparecer todo o século de sério está meio borrocado a cara dos loucos nossa senhora é meio bastante borrocado mas para a época era muito bom o jogo é muito legal recomendo quem nunca jogou beleza recebi algumas instruções cheguei num cantinho olha os loucos estão querendo que eu abri a porta acho que não é uma boa ideia o pai do chris mandou me atentar ai que acho que vai dar treta literalmente usando essas palavras ponto para a treta prepare-se para encrenca encrenca e dobro já diria a equipe rocket vamos ver cadê os caras tem kit médico? como é que usa o kit médico? ai estamos com e deixei acho que acabei de entrar pelo lado errado quer dizer saí pelo lado errado que deus louco aqui é por cima sobe tio sobe buraco ai aqui com certeza essa é a minha saída foi-se está fechada droga isso aqui fechada droga isso aqui está aberto droga agora vai dar treta esse aqui virou acambalhoto que esse aqui não é terrorista esse é isso aqui é uma sniper que está carregando o que eu tenho de arma aqui? vamos ver espera aí esse rocket launch é o lugar que dá para ficar desloco a faquinha não dá para trocar shotgun muito importante é, não dá para trocar paciência mas esse mg na hora das treta aqui me ajuda e a shotgun na hora de limpar a área também me ajuda esse aqui não checar o meu fire check your fire droga não matar ninguém aqui droga 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 agora não tem mais aquela rocket launcher não não, está de pistolinha droga vamos trocar aqui para granadinha já droga 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 Basta, hijo de pú! Basta, hijo de pú! Basta, hijo de pú! Lice! Vou pegar aqui, ó! Vamos meter o colete! Vamos tentar nessa segunda tentativa aqui causar menos danos! Falou tio! Não vou te arranhar dessa vez tio! Não te preocupa! Nem tu tiazinha! Vou chumbar só os bandidos! Ah, ah, ah! Não são dramáticos! Se tá atirando, boa pessoa não era! Esse aqui é bonzinho! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ele morreu, ele morreu! Ah, ah, aqui eu já tinha matado o louco! Essas muniçãozinha brava! Nós já sabemos o caminho! Vamos agilizar o processo! Abre, abre, abre! Abre, abre! Abre, abre! Abre, abre! Abre, abre! Abre, abre, abre! Portada fechada, pô! Porque ele me avisou antes de morrer! Vamos lá! Eita, poupa! Abre, abre! Ta, uma louca! Vou pegar a munição aqui, que é sempre impotento! Eu vou direto pra cá! Beleza, entrei aqui, essa cadicina eu já vi, então vamos ver novamente! Vamos pegar aqui a munição, porque na segunda morrida sempre é a melhor, né, vamos subir aqui, sobe aqui, pula aqui, foi, aqui já tá fechado, aqui tá aberto, agora a gente sabe disparar na UE, carrega boneco, vai carregar, pô, que arma que eu tô? Tô sem arma, tá que susto, achei que tava sem arma o bagulho, tava lascado, caramba, essa foi bonita, vamos, 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 não, droga, ali está, mata-no, atrás de mim imbecil, tô voltando, porra, atrás de mim imbecil, esses loucos aqui tudo é do bem, não posso matar, abrile, 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 eita bom, Beleza, beleza, não é de faquinha que eu vou resolver as paradas, né? D-12, tão doido, tá aberto o portão. Ah, não posso matar, não posso matar, não posso matar? Beleza, se eu posso matar eu mato, se eu não posso matar eu não mato, tá? Calma, não é parte da direção. Ah, droga. Cadê? Entra pra frente, bondice. Ah, vai na faquinha enquanto isso. Rapaz, que locura. Vamos recarregar, o tirinho tá confando. Agora sim, tem o kit médico. Opa, foi mal. Deu os tiros de puta aqui. Atrás de mim, indecilo. Ah, não para de vir louco aqui. Vamos dormir? Tem porta aqui? Droga fechada. Oh, alguém me emprego que porta fechada. Vai tomar banho. Atrás de mim, indecilo. Beleza, ganados. Quer dizer, esses aqui não são ganados, são terroristas. Ah, fechado também. Droga. Ah, rapazei, aqui ó. Estrategicamente tem um buraquinho onde eu passo estrategicamente. Oh, caramba. Eu não quero ir embora. É a peça. Atrás de mim. Ah, não posso matar. Atrás de mim, imbecil. Cadê um caminho por baixo ou por cima? Vem lá! Vem lá! Vem lá! Deixa que esse escape! Ah, está aqui uma gata! Vocês estão morrendo para ficar aqui para cima de eles? Vai dar treta, né? Não foi por aqui que eu vinha! Vem lá! Vem lá! é um doubling bote castelo ganha Rental está em pots de A 일� sj Ready para de matar os caras que eu não posso matar também ai 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 como morreu ai ele You want the 큰 damage ai ele é a cambalhota aí também Boa aí, ja. Ai 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 ai... Deu tiro?! Ah. Fala sério, tava atrás de mim mand Sow. 44 Beleza, vamo de novo. Atras de mim, imbecilo. Que é o droga? Aí, agora vai. Vamos encatar as coisas aqui. Cadê aquele revólver? Vamos descartar o revólver. Opa, peraí, peraí. Descarta o revólver de novo com disso? Aí, agora vai. Ah, que dá que amarela planeu, rapaz. Não sei que coisa. O paquete médico. Agora vamos de novo. Tá complicado. Dizem que a terceira é a melhor tentativa, né? Dizem que na terceira é que a gente acerta os bagulhos. Vamo lá. Tem o vilão mesmo. Atras de mim, imbecilo. Tá crespo no negócio, rapaz. Sabe aí, tio. Sabe, blá, blá. Toma. Tão dobronados, louco. Aí está. Mata não. Os ganhados ficam na cabeça. Vou matar. Devoer acerta, picadinho. Acerta os pulos, imbecilo. Aí, agora vai. Vamo ver se eu consigo fazer direito, rapaz. Vê se eu consegui ir mais longe que da outra vez. Vai, ratinho. Tchacó que vai. Tchacó que vai, ratinho. Tá. Tchacó que vai han encaff Ish, definha ele. Tchacó que vai ca proportionali. Opa. Não tá! Tchacón bom! Tchacó que vai te atingirar? Tchacó que vai te atingirar Tchacó que vai ter laickingidade. Tchacó que vai des complexamente. Não boneco, não boneco, dispara com a Rocket Launcher besta, qual é o problema que tu ta agora rapaz, dispara, que boneco burro, perdi todo o meu, perdi todo o meu, como é que não tem bagulho aqui rapaz, colete de prova de bala por causa dele, vamos de novo, sem get sane, vamos fazer a função funfar agora rapaz, eu to com plástico aqui, to sem colete de prova de bala, então todo tiro pode ser mortal, ai foi-se, ai estamos armados, vamos emparapetar, aqui ninguém precisa, ta bom, beleza, vamos evitar a morte de civis, temos civis aqui também, vou ficar com a TMP, porque agora é uma giganadinha no bagulhete aqui, checker fire, agora ta fácil falar checker fire né rapaz, to todo lascado aqui pô, como é que eu vou ficar checkando meu fire, essayõe que assim te preocupa aqui, quem começou, quem aconteceu na OPUS de março de lançar missus, cuidado na OPUS de cima de ban Roosevelt, ai você perdeu, você foi meus kit médico, sai tio dipped vou agilizar o bagulho, entro, Eu vou matar! que se escapei eu matei em geral, tá bom munição tem as... ganha agora o problema é vida não precisa chegar aqui você vai ser um pecadinho? tem que ser rápido matei todo mundo inclusive este eita pomba beleza temos um caminho a seguir aqui espada não é bom sinal chegamos com mais vida agora caramba chega me dando só uma pelotada na cara não podia me dropar um coletinho né caramba cara cara caraca cara cara cortecene beleza cheguei em algum lugar que com certeza tenha que fazer alguma coisa olha meu amigo ali rapaz está estourando os loucos foi por cima do caminhãozinho eu tenho que ir de atras 257 esse bagulho Aí foi! Ah, um colete! Que lindo! Ah, não morreu! Que lindo! Ah, eu achei que tinha acabado a minha missão Ah, eu gastei muito de bala do TMP aqui Tem que ser 4 aqui, deve ser pra alguma coisa Ah, TMP, graças! Temos um botão aqui, tá empurrando a cadeirinha Abre o portão Agora vamos sair Vamos lá Missão completa! Finalmente, rapaz, conseguimos Tomamos ou ruim, morremos algumas Mas tá valendo, né? Conseguimos fazer a nossa missãozinha Mal e parcamente, mas tá realizado Beleza, pessoal! Esse resto que vocês vão ver aí Vocês vão ver na próxima semana Não esqueça de deixar o like no vídeo É muito importante, né? Com a força! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá Vamos lá, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri